Ministro, as manifestações de São Paulo e Rio, isso tem assustado o senhor? O senhor acha que vai ter continuidade? Veja, nós temos tido uma constância de manifestações em vias públicos, o que é absolutamente normal dentro dos limites que a Constituição estabelece. Ou seja, numa sociedade democrática é justo e legítimo que as pessoas se manifestem, é justo e legítimo que as pessoas defendam seus pontos de vista. O que nós não concordamos e não aceitamos é a utilização de manifestações para a prática de atos ilícitos, atos de vandalismo, depredações, isso evidentemente nós não podemos concordar e aceitar. Então, cabe às autoridades policiais preservar não só a liberdade das pessoas se manifestarem, mas como também coibir e apurar ilícitos que sejam praticados. Pessoalmente, no que diz respeito à Copa do Mundo, pode ter certeza que nós estamos preparados para enfrentar situações, seja de garantia da liberdade de manifestações, porque é legítimo, seja, evidentemente, evitar que abusos ocorrem. Não, nós estamos dialogando com o senador, vamos mandar subsídios, porque, como vocês sabem, nós tínhamos elaborado um pré-projeto, digamos assim, ao contrário do que alguns pensam, não era para coerir manifestação nenhuma, o projeto era para garantir a liberdade de manifestação e evitar abusos, como disse o senhor Guarapê. Mas, como havia dez projetos na Câmara e mais projetos no Senado, é evidente que seria um absurdo que nós tomássemos a nossa posição sem dialogar com as outras proposituras que estavam tramitando no Congresso Nacional. Então, nós tivemos um diálogo com o senador Renan, um diálogo com o presidente Henrique Eduardo Alves, e combinamos que, como o projeto que estava mais avançado nessa tramitação era um que estava sob a relatoria do senador Pedro Taques, nós enviaríamos subsídios e dialogaríamos com o Congresso acerca desse projeto. É o que nós estamos fazendo. O Gilberto, agora, na semana passada, falou que o governo não varia nenhum projeto para a tramitação do Congresso. Veja, nenhum daqueles projetos puros que estão colocados lá. Nós estamos trabalhando para ver se conformamos os projetos de acordo com aquilo que nós achamos adequado. Quais subsídios seriam esses? Porque muitas críticas foram feitas a esse projeto no sentido de que ele cercearia a liberdade de manifestação. Veja, nós não estamos defendendo nenhum projeto específico. Nós queremos aproveitar as boas iniciativas desse projeto para trabalharmos um projeto que fosse adequado. Por exemplo, nós temos, desde a necessidade de colocarmos no projeto regras que definam a proporcionalidade da ação policial, ou seja, a ação policial tem que ser proporcional no emprego à força, no emprego da força, as atividades são desenvolvidas, até situações de aperfeiçoamento da nossa legislação. Por exemplo, o crime de dano, hoje, ele decorre de uma representação da parte que foi atingida. Nós achamos que tem que ser a ação penal pública, ou seja, que, independentemente da pessoa movimentar a marca punitiva do Estado, automaticamente, as polícias, com a ação de investigar o judiciário punir as pessoas que, evidentemente, praticam esse tipo de crimes. São uma série de questões que nós temos levado à contribuição na expectativa de podermos ter um projeto que não só possa ser aprovado, mas atenda às expectativas de todas as questões que estão colocadas. Se houver um entendimento e um consenso, eu acho que sim. Nós sabemos como funciona a aprovação das leis. Por isso, até que nós resolvemos evitar encaminhar um projeto. Quando você entra em processo de disputa da tese, que é melhor, nada se aprova, ou vai demorar muito tempo para se aprovar. A nossa ideia é que, se houver um amplo consenso, inclusive, das forças políticas do Congresso Nacional e da sociedade em torno de um projeto, e se for um projeto equilibrado, um projeto que defenda a liberdade de manifestação, não reprima, mas, ao mesmo tempo, garanta instrumentais adequados para a ação da autoridade policial dentro das regras que estão, obviamente, exigidas, ou que devem ser exigidas, nos parece que é possível aprovar. Mas depende do entendimento. Sem entendimento, na verdade. Só esses dois pontos, a proporcionalidade da ação policial e a mudança crítica, o senhor quer que... É um dos aspectos. Sim. Veja, são sugestões que nós estamos fazendo. Por quê? Há situações dos projetos que estão tramitando que não nos pareciam boas, como disse o ministro de Obré. Mas há situações que nós poderíamos trabalhá-las. E nós temos... O senador Pedro Tax é um juísta, um homem poliúdo do Ministério Público, ele conhece bem essas questões. Nós estamos levantando o nosso ponto de vista, buscando exatamente um projeto que não seja em nenhum momento repressivo àquilo que a Constituição não permite a repressão, que é a liberdade de manifestação. Mas um projeto que dê o atendimento pleno aos princípios funcionais dentro daquilo que uma carta democrática, como a de 1988, assegurando. Ministro, além do aparato normal, de segurança pública, nos dias de jogos, quando a cópia não pode efetivamente começar, o que vai ser a mais nas ruas? Para oferecer mais segurança, já que o número de pessoas circulando maior, turista e tal, tem algum aparato a mais nas ruas? Nós temos uma grande mobilização das forças policiais no Brasil, que obviamente serão governadas por um plano que foi muito bem trabalhado. Está aqui o secretário Andrei, que acompanhou a evolução desse trabalho, amplamente dialogado entre as forças federais, amplamente dialogado com as forças estaduais. Nós temos uma parceria muito forte com o Ministério da Defesa. Então, nós temos, sem sombra de dúvida, um plano muito bem posto, está interado com polícias de todo o mundo e, por isso, nos dá muita segurança de que nós teremos uma Copa do Mundo marcada por padrões de segurança bem postos. E desse encontro aqui, ministro, o que vai sair de diferente, qual o diferencial dessa integração dessas polícias, já pensando nos grandes eventos lá? O grande legado, a meu ver, da segurança pública, o grande legado na área de segurança pública da Copa do Mundo é exatamente a integração. Um dos problemas que nós temos na segurança pública do país é a falta de integração das forças policiais. Isso, eu digo, falta de integração em alguns estados, por exemplo, em polícia militar e policia, que não se entendem e têm disputas corporativas. Quando se entendem, não se entendem com o Ministério Público, muitas vezes, numa disputa de papéis. No próprio âmbito federal, nós vivemos, durante muito tempo, uma desintonia profunda em que a atuação de polícias do próprio Ministério da Justiça. Nem sempre a Polícia Federal se entendendo com a Polícia Rodoviária Federal e, ambas, às vezes, num processo de disputa com a Força Nacional de Segurança Pública. E todas elas, às vezes, em disputas corporativas com as Forças Armadas, que estão alocadas no Ministério da Defesa. Então, essa situação de dissociação de atuação, ela é perversa, ela é péssima para a segurança pública do meu país. E a Copa do Mundo está nos dando uma oportunidade histórica de integrarmos essas forças. Uma oportunidade histórica de nós convivermos. Então, toda a política nossa de segurança foi baseada nessa integração. Em cada uma das 12 cidades sérias da Copa do Mundo, nós criamos o Centro de Comandos e Controle, equipados com instrumentos de última geração, justamente fazendo com que todos fiquem juntos no processo de tomada e decisão. A própria coordenação será feita. O secretário de Segurança Pública, o superintendente da Polícia Federal e o comandante das Forças Armadas local, juntos no processo de decisão. Então, é a primeira vez que nós vamos ter esse plano histórico de integrar as forças. E por isso eu acho que o legado em segurança pública ficará para o país não é só equipamentos, não. O Centro de Comandos e Controle, os caminhões móveis, os imagiadores que estão colocados, os helicópteros, tudo aquilo que ficará para a segurança pública. Não é só isso, não é só equipamentos. É método, é integração. Então, a Copa do Mundo, repito, deixa na segurança pública um grande lembre. A segurança pública do país, depois da Copa do Mundo, não será a mesma. Ou seja, não que todos os problemas sejam resolvidos, não é isso. Mas não será a mesma porque nós estamos criando a cultura da integração, como se espera que o país como o nosso tenha dentro das suas estruturas federativas. Não, desde que seja uma manifestação absolutamente colocada dentro da areia, não. Mas a possibilidade de eles fazerem greve, das polícias civis? Não creio. A Constituição, é claro, e o Supremo já reiterou esta manifestação, no sentido de que a greve das polícias militares é vedada pela Constituição. E também essas decisões judiciais, duas recentes, uma do ministro Gilmar Mendes e outra do ministro Ricardo Lewandowski, afirmaram claramente que a Constituição deve ser aplicada extensivamente, por analogia também, às polícias judiciárias, às polícias civis, do que diz respeito à vedação da greve. Ou seja, qual é a lógica? Força armada, seja ela na presença policial ou militar, não pode fazer greve. Esse entendimento do Supremo, houve dúvida durante algum período, esse entendimento agora está cada vez mais sacramental e eu tenho absoluta certeza que policiais que honraram e honram com a Constituição e juraram obedecê-la, não irão desrespeitar a Constituição e nem prejudicar o seu país num momento tão importante para todos os brasileiros e brasileiras como a Copa do Mundo. Eles dizem que a maioria dos policiais não receberam treinamento para a Copa do Mundo. Entendi nada. Eles dizem que a maioria dos policiais não receberam treinamento para a Copa do Mundo. Veja, nós estamos fazendo treinamento sim, nós estamos buscando com os Estados a melhor capacitação possível, evidente, especialmente quando você tem conflitos corporativos, que alguns vão tentar fazer as críticas que julgam pertinho. Mas nós estamos preparados sim para a Copa do Mundo. Ministro, essas seleções como o Irã, Estados Unidos, elas vão ter uma segurança a mais que já vêm guardas. Cada equipe tem a sua segurança, mas toda a segurança passa por uma análise dos órgãos de inteligência. Então, eu não vou dizer quais seleções terão algum procedimento especial ou não, isso diz respeito à inteligência. Mas pode dizer que há uma interação muito forte entre as polícias brasileiras e as polícias dos outros países para que nós possamos dar um padrão de segurança adequado a todas as seleções. Ministro, você falou de parceria com o Distrito de Defesa, que em dias de jogo no Brasil, enfim, nos dias dos jogos da Copa do Mundo, a força armada vai estar nas ruas? Não. Veja, nós temos uma divisão de preguições, muito claramente expressa pela Constituição, do que deve fazer a polícia, do que deve fazer as forças armadas. Algumas atividades, dizem respeito à defesa de estruturas estratégicas, estão já colocadas para a competência das forças armadas durante a Copa. As atividades de segurança pública colocadas para as polícias. Agora, evidentemente, a Constituição garante que, se houver problemas na segurança pública, as forças armadas, mediante uma solicitação do governador e decisão da Polícia República, possam intervir em cada caso. Por isso, nós vamos ter tropas de contingência colocadas pelas forças armadas em todas as cidades sérias e nos locais que, estrategicamente, foram encomendadas. Ou seja, nós temos uma divisão de atividades, temos uma divisão de atividades, quando as forças armadas já estarão desenvolvendo as atividades dentro da reparação de competências, mas, se necessário for, também teremos tropas de contingência para intervir em momentos que, obviamente, se colocam como necessário. Ok, gente. Certo? Oi? A última. A política nacional de inteligência, quer dizer, já está há um tempo que a presidenta não está aprovando, para que se deve ser, não está sancionando, para que se deve esse atraso, não poderia, de alguma forma, ajudar? Não está sancionando? Não, ela não está sancionada ainda, a política nacional de inteligência, que é de novo. Mas foi aprovada? Acho que ela foi aprovada pelo Congresso, está aguardando. Não, então está em fase de sanção, não é isso? Está em fase de sanção, é claro. É um prazo constitucional de sanção. É um prazo constitucional, mas, quer dizer, a partir do momento que ela define as contribuições, ela deixa claro o papel da atividade de inteligência, deixa mais claro o papel da atividade de inteligência, ela não poderia ser utilizada tão bem, não poderia ter sido aprovada para ajudar também? Claro, tudo que legislativamente for aprovado é de bom tom e ajuda. Agora, independentemente disso ou não, vou lhe assegurar que os trabalhos de inteligência estão sendo desenvolvidos e a integração está sendo oposta, esse encontro é a expressão disso, ou seja, é evidente que marcas legislativas são sempre importantes. Agora, independente do marco legislativo ou não, o que é substantivo e essencial é a situação de feita. Obrigada, viu? Eu tenho uma pergunta. Aí, a verdade, não sou da Justiça, aí eu peço que você pergunte ao Planalto. Tá? Claro? Obrigado. Obrigado.